Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo de atualização de plantas eu não tinha como deixar de fazer esse vídeo para vocês, então hoje eu vou ser um pouco mais rápida porque às vezes vocês pensam, meu Deus, ela fica muito tempo mostrando uma coisa só, mas então como o quintal é grande, tem que ser mais rápido, olha aqui o tanto que dura a flor dessa orquídea aqui gente, que eu não sei o nome dela né, ela tá com essa brilhantina né, o nome dessa plantinha aqui no pé né, que eu tenho que tirar, mas olha aqui ó, essa orquídea ela floresce bastante, hoje eu quero atualizar as plantas com e sem flores né, para vocês, essa orquídea aqui gente dura demais, se vocês encontrar aí ó, nas floriculturas, nos gardens aí para vender, comprem gente, porque vale muito a pena, ela floresce todo ano e olha a durabilidade da flor, por muito tempo você vai ter a flor dela ali ó, ela é assim né, vou mostrar certinho, já me falaram aí no canal o nome dela, só que agora no momento eu esqueci né, e eu vou atualizando aqui para vocês ó, aí tá a mima né, que precisa ser atualizada também, com muita saúde né mima, e aqui ó, a minha hortinha ó, tudo já pegou, tá tudo bonitinho, a cebolinha aqui eu já tirei, já ocupei né, como é bom uma cebolinha fresquinha e uma salsinha na, numa sopa né, qualquer comida né, ali, o alecrim já pegou, eu vou ter que inclusive, comprar mais para pôr aqui, porque aquele dia tinha pouquinho né, onde eu comprei, e estava muito feio, então eu vou ter que comprar mais, é, mudas para pôr aqui, aqui se quiser ó, essa bacia aqui é bem grande ó, dá para pôr até uns dois, uns dois aí, ou três pés de alface, e eu vou fazer isso ainda, lá eu quero pôr manjericão, junto também com o alecrim, eu quero levar ele sempre bem podadinho, para ele não pegar a bacia toda, sabe, olha aqui ó, temos uma suculenta bonita aqui também ó, essa suculenta aqui, ela tá no nó de pinho, faz muitos, muitos anos que ela tá aqui, e olha aqui ó, sempre bonitinha, não sei o nome dela, e ela não é aquela lovely rose tá, ela é outra, aqui ó, deixa, ontem eu tava olhando para essa orquídea gente, essa orquídea aqui é fora do normal a beleza dela ó, e sem falar se vocês vissem o tamanho dessa flor, e olha a durabilidade dela, eu tenho ela como capa aí num vídeo, e é para vocês verem quanto tempo ela está aqui com flor ó, por isso que eu adoro essa espécie de orquídea aqui, que é a denfal né, olha o tanto que dura uma flor dessa né, vale a pena, aqui eu tenho o meu dólar variegata né, que agora no começo até ele sentiu um pouquinho, pouquinho, porque ele pegou um pouquinho mais de sol, mas ele já tá mudando, já tá, já tá se acostumando na verdade né, e hoje gente, falei hoje vou mostrar plantas para ela, eu comprei plantas e não mostrei ainda para vocês, que não deu tempo, olha aqui ó, com a árvore tava morrendo minha grama, e olha aqui que lindo ó, agora daqui uns dias eu já vou chegar a terra aqui, pode ver ó, que esse limitador, ele tá para cima né, ele não fica muito bonito assim, mas eu como eu vou chegar a terra aqui ó, então ele vai ficar certinho depois, aqui gente, nesse quintal aqui vai ter muita coisa para mim fazer, para mostrar para vocês, aqui no momento eu deixei 100 plantas, aqui pega bastante sol, eu quero pôr a locácia de sol aqui ó, só que eu vou deixar um espaço ali ó, para a gente sair aqui para a grama sabe, por isso que eu separei ali, aqui vai ficar lindo também, algumas plantinhas eu tive que tirar dali, porque elas estavam sofrendo um pouquinho com o sol, e eu não quero que minhas plantas fiquem feias né gente, olha aqui ó, o que eu comprei, ela não tá no lugar certo, eu vou pôr ela naquelas bacias bonitas né, aquelas bacias grandes, e só que eu não saí fora da cidade ainda para comprar, eu tenho que ir ali em Cascavel né, para comprar a bacia para elas, que elas chegaram semana passada, mas olha aqui gente, as rosas do deserto, eu comprei três, porque assim, eu não quero muitas rosas do deserto sabe, mas eu quero assim, as que eu acho, todas são bonitas né, mas a gente tem uma certa preferência né, então eu peguei aqui ó, todas já estão brotando, como são rápidas né, essa ali é uma variegata dupla vermelha, olha aqui ó, já com brotinhos, eu comprei gente do Piauí se eu não me engano, se o rapaz aí ver esse vídeo, ele que me corrija, mas eu acho que é Piauí sim, e pensa, veio de lá aqui para mim, e ó, todas elas estão brotando, ó, não tem uma que já não está brotando, daí eu tenho uma bem amarelona, que é essa, não muda a cor, e essa aqui é a negra, vocês já imaginaram essas três bacias junto no quintal gente, a amarela, a preta e a vermelha, a variegata, que sonho que vai ficar, olha aqui ó, que está lindo também, olha o meu lírio da paz variegata gente, que coisa mais linda que está essa planta aqui ó, olha quanta flor e está saindo mais ali embaixo ainda ó, ele amou esse lugar, mas mesmo assim eu tive que pôr ele um pouquinho mais na sombra ó, aqui, ó, ele pega sol, mas não pega tanto sol ó, dá uma olhadinha ó, então, vocês vão ver ainda o resultado dessas rosas do deserto, que lindas que vão ficar aqui no meu quintal, aqui que está bonito também ó, é o meu hibisco branco, dá uma olhadinha ali que lindo que ele está ó, essa semana, hoje ele não tem tanta flor, gente, mas essa semana ele floresceu, meu Deus do céu, pensa numa planta que floriu bastante ó, ali ó, todo lugar ele tem flor, mas essa semana ele estava cheio ó, cheio de florzinha aí no chão que já caiu, está muito lindas as plantas aqui, não tive como não atualizar vocês aí dessas plantas né, as orquídeas ó, as denfal aqui, elas já pararam um pouquinho ó, de florir, ainda tem algumas ali né, que eu replantei para cá esses tempos ó, agora está começando a ficar bonitinho o pé, mas não estão bonitos né, ainda, aqui, que eu quero mostrar para vocês, olha essa orquídea aqui ó, deixa eu mostrar aqui, olha que coisa mais linda, esse pé de orquídea aqui, que floriu essa semana ó, ó, essa aqui é a olho de boneca né, esse aqui, ele sempre floresce atrasado, de todos os outros ó, dá uma olhada, que lindo que está isso aqui, aí ali gente, está o Eros, com o, o potinho de ração da luma do lado, olha aqui, deixa eu mostrar, deixa eu atualizar o Eros, para vocês também, que muita gente aí no vídeo, gosta do Eros ó, hoje ele não está, muito querendo aparecer né rapaz, olha ali ó, ele está meio tímido hoje, ele falou que eu peguei ele, de surpresa agora, aqui, eu tenho mais uma, aqui também ó, aberta, olha que linda, que é essa orquídea aqui ó, é mais uma, essa aqui é aquela olho de boneca né, só que olha a cor dela gente, que coisa mais linda, essa orquídea, para cá, vocês viram que eu já estou passando, o vídeo aí mais rápido né, para cá, eu tenho essa outra gente, essa orquídea, também é uma olho de boneca, deixa eu mostrar mais de perto, ela é meia crespa, não dá para ver direito aqui no, aqui no vídeo, mas ela é meia crespinha, essa aqui ela é diferente, gente, eu nunca vi uma orquídea, florir tanto igual a essa aqui, gente, a casa lá onde eu ganhei a muda, gente, é muita flor que tem naquele pé, eu nunca vi igual, até eu vou ver se eu faço um, se eu coloco ali para vocês, um vídeo curto, do pé dessa orquídea, para vocês verem, que coisa mais linda do mundo que é, e vamos atualizando né, aqui ó, que eu mostrei um dia, para vocês ali, olha só a minha flor de cera, que bonita que está, já está vindo bastante botão lá em cima, já vai florir também, essa flor de cera aqui ó, aí quem me acompanha desde o começo, essa escada aqui ó, eu fiz especialmente para ela, e olha aqui ó, nem parece que sofreu com o frio né, ela pega o sol aqui gente, a partir das 4 horas da tarde, e ela pega o solzão e encheu aqui ó, e está linda essa planta, todo ano ela floresce, sempre, ali eu quero atualizar também para vocês, a minha samambaia azul, consegui salvar ela, estava quase morrendo, olha aqui ó, eu podei ela, coloquei adubo, como ela fica aqui na sombra né, olha que linda que ela está ficando ó, eu já estava assim, desistindo dela, para falar a verdade, e eu acabei, um dia eu vim aqui, eu até ia tirar ela, e não ia querer mais, pensa só, porque ela estava quase morta gente, vocês não, eu nem mostrei ela ultimamente, mas estava muito feia, aí eu tirei tudo que era seco, e coloquei adubo por cima, e olha aqui ó, olha a diferença já, que linda que está essa samambaia, aqui, e a Mima me acompanhando, olha a grama gente, e depois da chuva, a diferença ó, aí jabuticaba aqui, já está terminando, tem um, tem bem pouquinho ó, no pé não tem mais, quase ó, ali aquelas plantas, do meu insuporto, eu coloquei para cá, porque lá ela pegou sol, aí eu tive que trazer para cá né, é uma jiboia mediói, e um filodendro, então eu não tive como, deixar ele lá, eu tive que trazer aqui, até assim, as plantas, tem muitas plantas, que eu estou ainda, achando lugar para elas, sabe, então, a gente tem que ir devagar né, vendo onde dá certo, porque foi assim ó, eu resolvi tirar a árvore assim, de uma hora para outra, e, ficou aquele solzão né, então, a planta com certeza, se deixar lá vai morrer né, então, só que assim, a gente tem que ir achando o lugar certinho, para cada planta, não é porque a gente coloca, num lugar que as vezes, ela vai ficar ali definitivo né, então, aos pouquinhos, a gente vai achando o lugar certinho, para cada uma, só que assim, eu gosto de achar um lugar, que esteticamente, fique bonito também, sabe, e aqui, gente olha isso, eu sei que tem muita gente, que ama essa planta, gente, dá uma olhada, essa aqui, eu não poderia de deixar, eu gravei o vídeo hoje, eu pensei, não, eu vou gravar gente, porque essa planta aqui, não tem como deixar passar, olha, a beleza da minha chuva de prata, gente, para quem não sabe, o nome dessa planta, é chuva de prata, ela é uma planta, que ela floresce mais assim, a partir da primavera, no inverno, ela não floresce muito, porque ela é uma planta, de terra árida, né, então, olha, a beleza gente, é muita flor, deixa eu ver, se eu consigo mostrar, aqui bem de pertinho, para vocês, olha isso, gente, a primavera, é uma estação perfeita, né, dá uma olhada, gente, hoje tem muita flor bonita, aqui no meu quintal, olha isso, não tem como, né gente, a gente não ficar mostrando, um pouquinho mais, aqui para vocês, né, porque eu, quando vejo uma planta, assim, num vídeo, lá no YouTube, gente, às vezes, eu fico até torcendo, para a pessoa mostrar, um pouco mais, né, às vezes, a pessoa não mostra, né, mas olha isso, meu Deus do céu, eu sou apaixonada, por essa planta, gente, e a folha dela, né, ela é uma folha, assim, é, prateada, né, por isso que é o nome, chuva de prata, né, olha gente, até as que caem no chão, aqui, daqui uns dias, enche o chão, aqui de florzinha, e vem mais uma camada, porque ela está cheia de botão, se vocês veem ali, ó, dá uma olhada, não sei se dá para ver, de botão nos galinhas, que encanto essa planta, deixa eu rodear aqui, ó, em toda ela tem flor, ó, de todos os lados, ó, ela não é aquela planta, que ela floresceu mais de um lado, que de outro, dá uma olhada, de coisa mais linda, gente, vocês desconsiderem, aí, se vocês ouvirem algum gritinho, porque as crianças da vizinha, estão brincando ali fora, e às vezes, é, às vezes, eles gritam um pouquinho mais alto, são crianças, né, criança é assim mesmo, né, criança é feliz, né, isso aí, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha o meu pé de jasmin, gente, esse aqui é aquele, ele é bem escuro, né, esse aqui não dá para dizer, se ele é bordô, se ele é pink, a única coisa que eu sei dizer, é que ele é perfeito, né, olha cada caixa de flor também, que deu nessa planta aqui, lá da minha área, é coisa mais linda do mundo, olhar para ela, esse ano também carregou muito, olha lá a semente dele ainda, deixa eu ver se eu mostro, isso aqui é semente dele, que eu não tirei ainda, tem que tirar e fazer muda, mas olha aqui, todos os galhos dele tem flor, ó, todos, eu sou apaixonada pelo jasmin manga, gente, deixa eu tirar uma folhinha dele aqui, que está seca, aqui, aqui também, ó, aqui embaixo, gente, está a coisa mais linda as plantas, está tudo bonito, ó, aqui tem esse, é, lírio dos ventos, aqui, ó, um cor de rosinha, eu tenho de três cores, gente, só que tem uma cor que não abriu ainda, ali, eu ganhei agapanto da minha filha, que eu plantei aqui nessa verada, para ter flor, né, porque é legal você ter aquele murão verde, e na frente um colorido, né, isso que eu acho legal, o meu pé de figo aqui, gente, está pura fruta, deixa eu mostrar para vocês, eu amo ver fruta nos vídeos também, e olha aqui, gente, quanta fruta ele deu esse ano, lá para frente, ó, não dá para mostrar direito, mas esse ano, ele carregou, viu, pena que não dá para a gente, mostrar, porque o sol também, né, está atrapalhando um pouco, tem um galho, lá no final, que aí no vídeo, vocês vão ver, está pura fruta, gente, engraçado que encheu de fruta, lá para lá da estrada, né, e muitas vezes, o ruim, é que as pessoas vêem, quando ele começa, assim, ficar maduro, que ele fica preto, esse figo aqui, né, aí as pessoas já começam, puxar o galho e tirar, sabe, e é o lado que mais carregou, é para lá, ó, então, mas não tem o que fazer, né, deixar, eu tenho dó de chegar lá, e tirar os galhos cheios de fruta, e jogar fora, sabe, só porque os outros pegam, né, então, deixa que comam também, né, só que eu espero que a pessoa leve para casa, e deixa madurar, né, porque, é ruim, né, quando a pessoa tira, e depois joga fora, né, aqui, ó, eu tenho um lírio dos ventos, que eu ganhei, quando eu comprei muda, da minha amiga Adora, lá de Manaus, olha aqui, ela me mandou amarelo, gente, dá uma olhada aqui, olha aqui, já está com flor também, todo dia ele floresta, já está até com semente ali, todo dia que eu venho aqui, tem uma flor, ó, as minhas alocáceas variegata aqui, gente, tem uma ali, que está puro broto, ó, aquela ali está puro brotinho, ali atrás tem outra, as alocáceas, olha ali, os lírios da paz com flor, uma hora eu tenho que fazer um vídeo só delas aqui, ó, olha o tamanho que estão ficando, ó, olha lá atrás, ó, agora é verão, essas alocáceas, gente, elas são de sol, tá, tem umas que no sol não vem, mas essas aqui são de sol, eu não vou poder filmar muito aqui no sol, se não, quando vê o celular esquenta, né, ele aquece e desliga, aqui, dá uma olhada também nesses crótons, gente, olha ali, esse aqui é o cróton picasso, né, olha que lindo que ele está, só que ele está mais bonito no vaso, do que no chão, ali no chão eu tenho outro, só que eu tirei a terra em volta dele, já para colocar adubo também, eu quero colocar um limitador de grama em volta dele, só que eu vou esperar chover de novo, né, e aqui eles são o cróton parafuso, eu adoro os cróton também, só que eu não tenho muito, né, aqui, as minhas lavandas estão lindas também, ó, dá uma olhada que coisa mais linda que estão, logo já começa a sair flor também, né, aqui, eu vou ter que mostrar para vocês, eu sei que muita gente gosta dessa planta, e muita gente não conseguiu ela ainda, olha aqui, aquela que parece uma borboleta, vocês estão vendo, quanta flor nessa planta, olha ali, ó, para lá, que lindo que está, deixa eu ver se eu mostro ela bem de pertinho aqui, ó, olha só, se não realmente não parece uma borboleta, gente, aqui no alto onde eu moro, tem um vento, pensa num lugar gostoso e fresquinho que é aqui, olha ali, ó, olha quanta flor desse galho aqui, ó, olha, o vento trouxe ela bem pertinho de mim aqui, ó, ali, pura flor, esse aqui está bem pertinho aqui de mim, nossa, gente, as plantas aqui estão um verdadeiro encanto, planta bonita, grama bonita, porque assim, como eu tinha as árvores ali muito grande, fazia muita sombra no quintal, e olha a diferença hoje da grama, ó, a grama ali já está se espalhando, vai ficar todo fechado, e depois essas árvores aí eu vou terminar de cortar ela, eu só estou esperando o rapaz que vem cortar, ele, porque ele está num trabalho, né, e ele não pode agora, mas a hora que ele desocupar, ele já vem aqui cortar para mim, minhas alpinhas vermelhas lá, ó, que vocês estão vendo, também nunca fica sem flor, eu só não vou ir até lá filmando, porque eu tenho mais coisas para mostrar, e se não vou demorar muito lá, né, aqui, ó, olha as minhas chuvas de ouro, quanto, quanto cacho de flor ali, vocês estão vendo, ali, ó, tem um cacho de flor, mais um do lado, aqui, ó, aqui nesse platicérion, aqui, ó, tem mais um cacho de orquídea, chuva de ouro ali aparecendo, né, que logo também já vai abrir, gente, está muito perfeito as coisas aqui, aqui, eu quero atualizar para vocês, aquela bacia de jiboia, que eu fiz aí com vocês, lembram, que o vídeo aí, está muito bem visualizado, o vídeo dessa bacia, e eu falei que quando ela pegasse, eu ia atualizar aqui para vocês, dá uma olhada aqui, que bonita que ela já está, ó, esse vaso não é furado, ele sempre me pede do que ele é, gente, é um vasinho, é uma bacia pequena, de polilitileno, tá, ó, não é furada, eu não quis ela furada na época, e olha que coisa mais linda, já pegaram todas as folhas, eu, esse, essa bacia, eu fiz de folhinha por folhinha, quem está ali, ó, quem viu esse vídeo, já sabe, tanto essa aqui, quanto aquela ali, ó, que é bem grandona, é uma diferença gigante, de uma para outra, ó, deixa eu mostrar, ó, aquela lá é enorme, gente, todas elas eu fiz de folha, o que que assim, um segredinho que eu faço, quando eu faço a bacia, com as folhinhas da, 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 de boia, ó, e fiz com o cingônio também, ó, aquele ali também, então, o que que eu faço, eu, eu não deixo ele assim, perto dos meus olhos, onde eu fico vendo, eu faço assim, a bacia com as folhinhas, e deixo lá para trás da casa, eu vou lá, rego bonitinho, até ele pegar, porque assim, se você tiver toda hora olhando, dá a impressão que não vai brotar nunca, né, se você deixa fora, do alcance dos teus olhos, você vai ver que como ela vem rápido, sabe, é, é muito rápido assim que ela brota, e, vocês vão ver ali, eu não sei se vocês já assistiram, mas está muito bem assistido mesmo o vídeo, que faz, é, não faz muito tempo que eu fiz, e, porque eu tenho vídeo daquela lá, e tenho dessa última aqui, que o pessoal amou o vídeo também, e tu pode fazer numa bacia de barro, gente, fica perfeito, uma bacia de barro, para você colocar numa mesa grande assim, numa mesa de madeira rústica, fica perfeita a bacia de barro, tem uma amiga minha, que eu fiz para ela, numa bacia de barro, gente, amanhã, amanhã era dia de eu gravar vídeo, mas amanhã eu vou na casa dessa minha amiga, eu quero ver até ver como é que está a bacia dela lá, e ela mora numa cidade próxima aqui, né, em Medianeira, e eu vou passear na casa dela, então, eu quero só ver como que está a bacia de jiboia dela, que eu fiz faz anos, já acho que faz mais de, de dois anos que eu fiz a bacia para ela, e eu estou muito curiosa para ver como que está as plantas dela, porque antes dela ser minha amiga, ela foi minha cliente, e já ficamos assim, cliente e amiga na mesma hora, sabe quando o santo bate? Nossa, e eu adoro ela, ela gosta muito de mim, e a gente ficou amiga de verdade, e amanhã eu vou visitar ela, viu, ela está me assistindo, né, com certeza, ela sempre assiste meus vídeos, e amanhã eu vou passar um dia com a minha amiga Lassi, lá em Medianeira, aqui gente, deixa eu mostrar para vocês essas mudinhas aqui, ó, eu sei que tem muita gente que nem conhece essa planta, mas se você não conhece, pesquisa, para vocês verem que planta diferente, é uma planta assim, ela é uma planta japonesa, né, pelo que eu percebo, mas chamam ela de chapéu chinês, chapéu japonês, não sei, mas, essa planta, tinha naquele jardim daquela minha amiga, que eu fui lá em Atibaia, quem me segue ali, sabe que eu trouxe várias sementes, né, dessa planta de lá, e eu semeei aqui, eu cheguei até a achar que ela não fosse nascer, porque por ela ser uma plantinha diferente, né, ela nem é uma plantinha assim, nativa aqui do Brasil, ela é uma plantinha oriental, na verdade, né, daqueles lados, do lado, agora eu não sei, se ela é uma planta originada, do Japão ou da China, né, tem gente que chama chapéu chinês, outros chamam chapéu japonês, aí eu não sei qual é o certo, né, e essa aqui, gente, ela é amarela, ela já está na hora de colocar no chão, conforme ela for crescendo, eu vou mostrando aí para vocês, essa aqui, essa aqui é vermelha, a vermelha eu trouxe mais semente, por isso que eu sei a qual que é, essa amarelinha aqui, eu tinha trazido só mais seis, sete sementes, e nasceu todos, e eu quero plantar elas assim, separado, para mim saber quem é quem, para mim não confundir elas, e essa vermelha aqui, gente, tem muita muda, olha que coisa mais linda, aqui, essa aqui é uma plantinha, que estava aqui, que eu tenho que mudar ela, num vaso hoje, eu ganhei da minha amiga Neuza, essa aqui é aquela, é uma peperômia, eu não lembro certo o nome dela, ela tem outro nome, mas ela é uma peperômia, olha que linda que ela está, eu tenho a pileia, que tem a folha redondinha, e agora eu ganhei dela, essa aqui, que tem a folha, em forma de decoração, então, olha a sujeira, dos meus vasinhos ali, que eu trouxe, para mostrar para vocês, só que hoje, elas já vão para a terra, essas mudinhas, porque se ela ficar muito tempo, ali também, ela vai definhando, e eu deixei ela, bem numa goteira ainda, quase que eu matei minha planta, então, hoje eu já vou replantar, essas plantinhas, por isso que elas estão aqui, e daí eu já resolvi, também mostrar ela, para vocês, aqui, para quem sempre me pede, essa aqui, é a pileia, olha que coisa mais linda, que está essa planta, aqui nesse vaso, até eu coloquei ele, com o vaso virado, porque ela sempre, pende para o lado, da claridade, e para desentortar ela, eu tive que deixar, os brotinhos para lá, mas olha isso aqui, coisa mais linda, do mundo que está, aqui, eu estou com dois vidros, aqui já pronto, para fazer outro vídeo, para vocês, para vocês, eu quero colocar plantas, nesses dois vasos, aqui, vou mostrar para vocês, também, aqui, para você, que sempre me pede, eu tenho muita pergunta, que terra, que eu uso nos vidros, gente, nesses vidros aqui, eu só uso terra comprada, eu não uso aquela terra, que eu vou buscar lá no mato, tá, para esteticamente, o vidro não ficar feio, outra coisa, é, se você não quer pôr areia, no vidro, coloca só a terra, gente, que fica um trabalho, perfeito também, tá, a areia, ela não faz diferença, ela é só decorativa, então, se você não quer pôr areia, coloca só terra e casca, ou só terra e musgo, tá, lembrando, que esses vidros aqui, não são furados, tem muita gente, que pede para mim, Cleusa, mas eu vi, como, como que você planta, se o vidro não é furado, ele não é furado, gente, olha aqui, ó, e, eu tenho a maior facilidade, de, de cuidar uma planta, em vasos, que não tem furo, eu acho muito facinho, é só você regar pouquinho, sabe, porque como ele não tem saída de água, ele fica só com aquela umidade, sabe, se você colocar pouquinho, você não pode colocar uma jarrona de água, dentro do vidro, que não tem saída de água, então, se você controlar, rega, gente, é mais fácil você cuidar, de uma planta, num vaso que não tem furo, do que muitas vezes, né, você, é, você colocar, por exemplo, num vaso que tem furo, você tem que regar mais seguido, no vaso que não tem furo, você demora mais, e, pra você, lavar as folhas, de uma planta, dessa daqui, é muito facinho, é só você ter, você aí, que mora em apartamento, você tem aquelas, é, aquele chuveirinho, sabe, tipo de chuveiro, de tomar banho, tem as pia de cozinha, que tem aquele chuveirinho, é só você passar um chuveirinho, daquele, bem rápido, por cima, mas tem que ser rápido, tá, só pra lavar a folha, você não pode deixar, a, a água, penetrar na terra, aqui dentro, tá bom, é muito facinho, depois que você pegar o jeito, gente, você vai, amar, planta em vaso, sem furo, só que, é que nem eu falei, né, tem que ter a mão leve, se você encharcar, a planta de água, daí claro, né, aí a planta vai morrer, você vai acabar, afogando ela, né, pra quem, sempre me pede, que terra que eu uso, nesses vidros aqui, gente, eu não tenho, uma certa preferência, por terra, nesses daqui, tem uns vidros ali, que eu consegui uma terra, com humus de minhoca, é assim, enriquecida, com humus de minhoca, eles fazem a terra, né, normal, né, a terra, orgânica, vegetal, e eles colocam, um pouquinho de humus de minhoca, junto com essa terra, né, e tem umas que não são enriquecidas, com humus de minhoca, mas se você ver, essa terra aqui, ela, ela tem muitos nutrientes também, ela não precisa ser enriquecida, com humus de minhoca, essa aqui, ó, até diz aqui, humus, humus fértil, mas ela não é enriquecida, com humus de minhoca, essa terra aqui, tá, eles tem uma, que é específica, ela é enriquecida, com humus de minhoca, né, mas essa aqui não é, aqui só tá mesmo o nome da, é meio que o nome da empresa ali, né, e, ó, pra jardins, hortas, né, e, só que o humus de minhoca aqui no meio, se tiver, muito pouquinho, mas pelo menos, não diz, né, é, só diz ali, terra pra jardim, pra horta, né, e se tem também, é um pouquinho, né, mas não diz ali, mas tem uma que diz, bem grande, fora assim, ó, terra enriquecida, com humus de minhoca, inclusive, o pacote é preto, um que eu sempre compro, essa empresa aqui, também deve ter, com certeza, né, mas essa aqui, não diz, pelo menos, mas, pra fazer os vidros, sendo uma terra comprada, tudo bem, depois você pode adubar separado também, você pode assim, dissolver o adubo na água e colocar, tá, então, não tem segredo, é muito fácil de você cultivar essas plantas aqui em vidro, você pode usar qualquer terra, a melhor ainda é a terra vegetal, né, então, a terra vegetal é aquela terra feita com folhas, né, com galhos, aquelas terras lá é muito boa, e tem terra vegetal comprada, tá, eu uso bastante aquela terra que eu pego lá no mato mesmo, só que muita gente não tem acesso, né, a essa terra, e ali, ó, a jiboia, gente, olha que perfeição, dá uma olhada ali, aqui as plantas tão lindas, gente, a minha jiboia lá em cima, aquela lá é a última que eu replantei, eu acho que tem ali umas duas, três folhinhas amarelas que eu tenho que tirar, agora as outras tão perfeitas demais, nem uma folha amarela, olha só, que coisa mais linda, eu só não vou me aproximar tanto delas, que senão o vídeo vai acabar ficando, ficando aí muito comprido, né, e, eu falei, hoje eu vou mostrar, vou atualizar as plantas, com elas ali, com muita calma, né, vocês aí merecem, gente, eu quero, eu queria agradecer a cada um de vocês, que tá aí, no meu canal comigo, chegamos aí a 44 mil inscritos, já essa semana, eu não tenho nem dois anos ainda de canal, tô feliz da vida, porque, só gente maravilhosa aqui no meu canal, só gente querida, 99,9, é só comentário bom, e assim, os comentários também, que não for muito bom, eu não dou mais bola, sabe, não tô nem aí, se eu ver, eu tiro, e se eu não ver, eu não vi, né, então, sabe, eu não, eu não fico mais, é, é, pegando assim, pra mim, né, coisas ruins, porque, eu sei do meu trabalho, eu sei o tanto que eu me esforço também, pra passar coisas boas pra vocês, eu não venho aqui, pra falar mal de ninguém, eu acho que cada pessoa tem um estilo de canal, e é muito bom, essa, esse, o diferente é bom, né, que daí você não fica sempre assistindo a mesma coisa, e, o bom, é que as pessoas passam a gostar demais da gente também, né, então, eu só tenho a agradecer cada uma de vocês que estão aqui comigo, tá, eu tenho certeza que eu venho aqui fazer o melhor pra vocês, ah, uma coisa que eu quero comentar, esses dias eu fiz um vídeo ali, eu meio que desabafei com vocês, eu fiz a parte 1, só que eu resolvi não fazer a parte 2, gente, vamos parar, eu resolvi parar de levar coisas tristes, coisas ruins, vamos falar de plantas, vamos falar de, sabe, ensinar, passar coisas boas pra vocês, não vou fazer a parte 2, porque, chega de coisa ruim, né, gente, vamos, vamos pensar positivo daqui pra frente, então, eu já tive essa fase, já passei, graças a Deus, já passei bastante, já dessa fase aí de tristeza, a gente também tem que começar a entender muita coisa, né, tem coisas que você nunca vai conseguir entender, mas vamos pensar positivo, né, pelo menos, né, com tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo, não vamos trazer mais coisas ruins, né, eu gosto tanto de vocês, que eu não vou fazer a parte 2, justamente, pra não levar coisas, é, coisas tristes pra casa de vocês, sabe, eu também quero mudar aqui, eu também quero mudar, eu quero pensar positivo, e tocar a vida aí, sabe, fazer coisas bonitas pra nós aí, mostrar a planta bonita, olha, tem coisa mais linda do que uma imagem dessa, isso aqui merece uma capa de vídeo, né, gente, meu Deus do céu, olha isso, mas então tá, é isso, vamos encerrar o vídeo, então, com essa imagem aqui, desculpa se ouvir algum barulhinho das crianças aí no vídeo, tá, mas, criança é criança, né, nós não podemos, é, proibir uma criança de brincar, nem de falar, criança é criança, feliz da criança que brinca, feliz dos pais que vê as crianças brincar, porque se a criança não tá brincando, é porque ela tá doente, não é mesmo? Então, eu sei porque, quando os meus também eram pequenos, meu Deus do céu, quando eles ficam doentes, dá uma tristeza, né, a gente quer ver eles pulando, brincando, gritando, né, é assim que as mães são, e pensa em umas crianças bonitas, que tem aqui do lado da minha casa, meu Deus do céu, eu sempre falo pra mãe deles, olha como é que pode, filho tão lindo assim, mas então tá, um beijão aí a todos vocês, e eu parei bastante nessa imagem aqui, porque gente, eu sou apaixonada por essa imagem, vocês não tem ideia, o que é olhar da minha área, ver isso aqui, sabe, essa aqui tá se destacando mais, mas ali, ó, da área, gente, aquele jasmin manga, ela é perfeita demais, mas então tá, é isso, eu vou atualizando as plantas aqui pra vocês, o próximo vídeo agora, vai ser ali dos arranjos de novo, né, e vamos seguindo por aí, mostrando coisa bonita sempre, tá bom, eu vou atualizando aqui pra vocês, um beijão a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.